Ao iniciarmos essa sessão de Câmara, temos um novo componente, no qual ontem, às 16 horas, impostamos aqui no plenário da Câmara Municipal, trata-se do nobre vereador Gil Oliveira. Quero aqui desejar as boas-vindas, um excelente trabalho ao Gil, que Deus te abençoe e que você possa trabalhar e estar sempre à disposição da população. Seja sempre bem-vindo, Gil. Vamos lá, leitura. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador China. Senhor presidente, ontem eu recebi o convite para participar da posse do vereador Gil, conheço ele, tenho uma grande amizade por ele, um grande carinho, um rapaz muito trabalhador, muito boa pessoa. E o senhor sabe, presidente, da minha dificuldade de sair de casa, devido ao Covid e toda a situação que a gente enfrenta aqui no índice do Covid. Mas eu acompanhei pelo Facebook, vi toda a posse. Então, parabenizo você, Gil, que você possa realmente colocar em prática todos os seus projetos, as suas ideias. E eu conheço muito bem, já trabalhamos juntos na eleição do deputado do Carlos Sampaio, você é uma pessoa de palavra, uma pessoa correta. Então, eu te desejo muita sorte, muita sabedoria, mas principalmente que você possa honrar com as pessoas e confiar em você nesse mandato com o melhor que você pode fazer, sendo essa pessoa verdadeira e correta. Parabéns, vereador. Seja bem-vindo. Muito bem. Eu vou fazer a leitura aqui do decreto. Então, diante dessas alterações que tivemos na composição do plenário, senhoras e senhores, vereadores, senhora vereadora, considerando o decreto legislativo que declarou, o decreto número 445, de 2021, que declarou a extinção do mandato do vereador Jomerson Duarte, em virtude de seu falecimento, considerando ainda que o nobre vereador era integrante da mesa diretora, como vice-presidente, considerando, por fim, as regras regimentais atinentes à ordem de sucessória para os casos de vacância de cargos da mesa diretora, determino 1. A convocação do vereador Agnaldo Pereira da Silva Santos, Agnaldo Butiá, a ocupar o cargo de vice-presidente, em razão de ser o sucessor imediato. 2. A convocação, ainda, do vereador Gideilson Santos, o DEConstrutor, para ocupar o cargo de primeiro secretário, em razão de ser o sucessor imediato. 3. A realização de eleição para o cargo de segundo secretário, na 21ª sessão ordinária, legislativa, a ser realizada no dia 22 de junho próximo. 4. Atendendo aos princípios democráticos e às normas regimentais, os vereadores interessados em candidatar-se ao cargo de segundo secretário, deverão fazer sua inscrição em formulário próprio na Secretaria da Casa, no setor de protocolo, até às 18 horas do dia 21 de junho do corrente ano. Lido. 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 Lido.